Hoje eu vou estar falando desse produto aqui, ó, verdadeiro 600WG, do magnésio, corretto de magnésio e, né, do potássio com carbono orgânico, beleza? Então peço a vocês que possam estar deixando o seu like, se inscreve no canal e compartilhe para que outras pessoas, né, possam ver, beleza? Então, hoje é 4 de março de 2022, algumas pessoas já aplicaram o verdadeiro, né, estamos um pouco atrasados, na verdade a gente atrasou, né, por conta do que aconteceu ano passado. Ano passado, no meado da colheita, a broca com a conchonilha entrou com força e, assim, fez um estrago, apesar que foi ainda uma produção boa, né? Então, o verdadeiro, ele é um inseticida e fujincida, tá? E combate a broca, a conchonilha. Ano passado, a gente fizemos a primeira aplicação, foi no dia 25 de novembro, geralmente, é sempre em outubro, né, mas a gente atrasou, corremos esse risco, só que deu tudo certo, né? Nós estamos aplicando aí, o normal é 100, 100 gramas por bomba, né? Só que a gente está aplicando um pouquinho mais, estou botando aí na bomba, é umas 120, 125 gramas, tá? Tudo para poder fazer a prevenção. E junto com o verdadeiro, a gente está colocando cloreto de magnésio, junto com esse potássio com carbono orgânico, tá? Só vem, é, só vem esses dois, né? Só que, assim, são micronutrientes, né? Tem bastante nutriente aí, mas o magnésio que era para ter não tem, então, eu fiz a compra desse pote, é um quilo, ele é em estado sólido, a gente dilui ele aqui dentro, né? Aí, basta e mistura. E estão usando uma medida de 500 ml, tá? Por bomba. Então, a gente dilui o cloreto de magnésio que vem em estado sólido para líquido, né? E utilizamos uma dosagem de 500 ml e do verdadeiro de 120, tá? O verdadeiro está saindo uma média aqui na lavoura de 40 centavos por pé. Só o verdadeiro. Isso com as duas aplicações. A de 25 de novembro e agora 4 de março. É, sai barato, previne muito, tá? Muitas pessoas, e ano passado, é onde, onde tanto a broca como a conchonilha atacou com força, né? E muitas pessoas acabou tendo prejuízo. Então, não custa nada você aplicar mais um pouquinho, umas graminhas a mais e acabar prevenindo, né? Isso é lucro. Então, fica a dica. Se você quiser estar colocando cloreto de magnésio junto com, caso você compre aí um produto desse, carbono orgânico com potássio, você pode estar acrescentando magnésio. Se caso ele vim, beleza. Mas, se você olhar no rótulo aqui e não tiver, você pode estar comprando a 38 reais pela internet. É super barato, tá? E é isso aí. Então, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Peço a vocês também, possam se inscrever. Beleza? Deixa o seu gostei aí e compartilha. Valeu!